E o Edson Funk Como era lindo viver com liberdade Mas o tempo passou, tanta coisa mudou E os amigos foram se afastando Pelo que eu fiz, eu mereço sim Saca e dedo pelo erro pagando Considerado por toda a quebrada Sempre respeitado com a rapaziada Sempre fui fiel, nunca vacilei Foi vários anos sem deixar a mancada A escola eu deixei pra trás E os meus sonhos também Mundo do crime, eu virei efém Na fita que eu fui, só eu sobrevivi E os outros caras foram tudo pro além E os conselhos dados pela coroa Podia ouvir ou se eu tava de boa Mas não escutei, ó minha mãe querida Mas logo, logo eu encontro a saída O erro que cometi Trouxe só luto e dor, arrependido Hoje eu estou Se eu pudesse voltar atrás No rosto da coroa, eu vi um lindo sorriso Hoje com ela é só felicidade O filme eu deixei pra trás Voltei pra comunidade Paguei o preço, a minha liberdade No rosto da coroa Eu vi um lindo sorriso Hoje com ela é só felicidade Oh, liberdade Oh, liberdade Oh, liberdade Oh, liberdade Oh, 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 oh O erro que cometi Trouxe só luto e dor, arrependido Hoje eu estou Se eu pudesse voltar atrás Cuidado o crime jamais Misericordioso é o Senhor Abre, não caia a folha Se Deus não permitir Eu escrevi pra você refletir Regenerado eu estou Mas graças ao Senhor Hoje bem cedo Cantou a Lili O crime eu deixei pra trás Voltei pra comunidade Paguei o preço, a minha liberdade No rosto da coroa Eu vi um lindo sorriso Hoje com ela é só felicidade Oh, liberdade Oh, oh, liberdade Oh, oh, liberdade Oh, oh, oh Oh, oh, oh